aqui relacionada a você quando adolescente, jovem, moço, você chegou a frequentar o Pão Chiquirão que era um dos pointes da nossa cidade, na área central, tinha alguns amigos que você lembra? ou você era meio ampassant assim? não, não, era assim, era ou bom dia, ou até agora, porque é o seguinte a gente não tinha dinheiro para frequentar aquele ambiente na verdade o Pão Chiquirão era a lanchonete dos granfinos de Guarulhos essa é a grande realidade olha que eu tenho dúvida, hein? e graças a Deus, eu sempre tive amigos igual a mim e amigos com mais possibilidades do que a minha família mas sempre fui muito respeitado, sempre fui muito considerado posso citar Álvaro Cavatoni, posso citar Eglemar, posso citar Netinho, posso citar o Walter Mandotti inclusive são pessoas, o Tatu, o saudoso Tatu, o saudoso Tatu que estava sempre lá João Moisés, João Mãozinha, se a gente for lembrar, o Rui, Rui Perini, quer dizer se a gente for lembrar, tem muita gente para se lembrar e lembro de todo esse pessoal com muita saudade Wanderlei, Iaia, Afonso Camisote, enfim mas doutor você tirou que esses caras eram, tinham um grande não tinha, não era Álvaro Cavatoni? ah, mas eles eram, os pais tinham dinheiro a Milton, a Milton Saraceni? é ah, olha que é isso, amigo eu não via eles eles eram filhinhos de papai eu não via esse pessoal aí com essa visão é, filhinhos de papai eu era molequinho, eu já frequentava lá também eu não queria você era uma família abençoada e bastada, né? mas eu nunca olhei com essa visão diga-se de passar família justa, uma família grandiosa e muito respeitada na cidade essa é a verdade mas eu não vejo, nunca olhei para eles com essa visão que você estava colocando porque ali era frequentado, na verdade eu vejo assim, o Ponte Chico que eu frequento, acho que eu tinha a primeira vez que pisamos lá Dom Pedro acho que eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos fomos com um amigo o meu irmão Renato chamado Boca foi atropelado pelo Sérgio Mendes na Dom Pedro saudoso Sérgio Mendes voltou para casa com a cabeça arrebentada e a partir dali a gente começou a frequentar o centro lá eu, Renato e tal moleque, né? o Renato chegou também uma vez até a detener ele lá porque ele estava roubando para o Coutu, dos Fusca, lembra? lembra? a onda do Roberto para fazer anelzinho então, meu irmão foi preso lá, detido lá na delegacia que era lá Dom Pedro lá onde era o antigo recreativo isso do Espírito do República o República exatamente então eu comecei a frequentar ali a padaria Soban, né? eu era garoto depois começamos a engachar sapatos aquelas coisas que o moleque barrecorre todo aquele pedacinho ali e eu tive a visão daquele pessoal que frequentava que era o pessoal de Guarulhos os mais antigos os pais desses nossos amigos esses nossos amigos acho que frequentavam ali mas eu tenho impressão também que eles acham que não tinham um tostão no bolso para eu tenho a impressão é, mas a nossa a nossa impressão ela é conflitante porque nós sempre achamos que quem frequentava ali era o pessoal que tinha uma posse maior não que eles fossem melhores que a gente mas eles quer dizer, então as famílias geralmente o pai tinha um comércio tinha uma coisa a profissão dos nossos pais era mais humilde é isso aí então o papai era o faiate o seu pai era o meu pai era o fiscal da empresa da empresa de ônibus mas lógico trabalharam com dignidade sim muita muita dignidade o que vale é isso e hoje mas essa visão é interessante você é o primeiro cara que coloca essa visão do pessoal lá do Pão Chico porque tem cara que fala não, eles eram filhinhos de papai não sei o que mas nunca mencionaram se eles tinham não realmente não, eles eram filhinhos de papai mas eram tudo gente tinha eu não os vi assim como arrogantes como pesantes é do lado esquerdo na outra esquina tinha um comércio que era do Arnaldo do Nardinho do Arnaldo Mota que inclusive é primo da minha esposa é entendeu então quer dizer tem história igual alunos tem história gostosa pra se contar inclusive falando do Nardinho eu tive naquele dia que eu convidei você pra ir no jantar que você não acabou não indo ele estava lá com a esposa que maravilha aí eu fui lá tirei uma foto dele do casal e a esposa dele falou poxa você não é tio do do Ricardo o Ricardo é filho do Renato meu irmão e o Ricardo o Ricardo frequenta uma entidade espírita ali no Angopouva mesmo e ela também frequenta e olha só ela te reconheceu me reconheceu com o tio dele e eu nem lembrava dela você lembra porque ele já o Nardinho esteve morando fora muitos anos ele voltou agora dois anos faz dois anos então é o que você falou é o gostoso que ainda apesar de Guarulhos ter crescido tanto a gente encontra pessoas que conhecem os nossos descendentes que associa a gente com os nossos descendentes isso é o gostoso da Guarulhos antiga é o gostoso quer dizer eu me lembro que eu também o meu filho quando eu ia buscá-lo hoje ele está com 33 anos meu filho é Nelson Luiz também eu ia buscá-lo nas festinhas quando ele era menino adolescente chegava lá eu estava em festa de casas era amigo nas casas de filhos de amigo meu isso me deixava muito envaidecido muito gostoso apesar de Guarulhos ter crescido tanto então é muito gostoso essa particularidade de Guarulhos ainda apesar do todo o crescimento Guarulhos ainda é meio provinciano como dizem outros é uma cidade dormitório é um negócio bacana mas ao mesmo tempo também deixa um pouco a desejar eu quero agora que você fale um pouquinho da nossa política de Guarulhos na sua visão desde os áudios tempos do homem que você já mencionou aí que era o Valdomiro Pompeio que trouxe o telefone para cá e aí eu quero acrescentar que a compra de um telefone por mim foi o meu primeiro grande investimento que eu fiz e naquela época você comprava pagava em 36 meses e ainda você esperava tinha casos que você esperava pagar para depois de instalar o telefone da dificuldade que era da procura era uma grande demanda e uma pouca oferta é isso aí naquela época então foi o meu primeiro grande investimento com a compra desse telefone eu gerei dinheiro depois para comprar terreno fazer casa e essas coisas todas então fala um pouco da nossa política na sua visão Guarulhos a gente teve grandes administradores aqui Valdomiro Pompeio foi um deles o passado Guarulhos cresceu o que cresceu graças a grandes administradores que nós tivemos que souberam criar incentivos para que grandes indústrias fossem instaladas no nosso município e tudo mais agora se a gente for parar para pensar na política que estamos vivendo hoje não a nível de Guarulhos a nível de Brasil a nível nacional a gente só tem a lamentar porque as pessoas fizeram carreira política em benefício próprio a maioria a nossa cidade a nossa cidade nesse primeiro ano de governo que eu tinha uma grande expectativa diga-se de passagem por ser um jovem por ser um jovem que teve uma votação maciça quando ele tinha tudo para fazer um grande governo infelizmente eu acho que ele pecou a hora que ele começou a desmontar o que já estava montado por uma pseudo desconfiança de tudo e de todos então hoje nós temos uma Guarulhos abandonada no seu trânsito abandonada na sua reserva de estacionamento a chamada zona azul onde ninguém é dono de nada cada um faz o que quer ninguém respeita nada e a prefeitura só assiste então quer dizer a justificativa pelo administrador é de que o contrato venceu e ele não teve tempo de renovar mas teve muitos contratos que ele encerrou mesmo sem estar vencido então assim eu acho que ele pecou na hora onde ele não poderia ter desmontado aquilo que estava funcionando e fosse depois mudando paulatinamente mas isso é o ímpeto do jovem nós já passamos pela idade do jovem o jovem tem isso mesmo ele tem o ímpeto de fazer as coisas de uma forma impulsiva e que causou um prejuízo enorme ao meu modo de ver como munícipe e como guarulhense eu falo de peito aberto sou guarulhense e eu tenho toda a liberdade a certeza do que eu estou falando que estou nessa cidade há só 69 anos farei agora em outubro foram medidas que você está explicando de contenção de despesa que talvez não fosse não fosse esse essa medida correta de conter as despesas poderíamos ter contido despesas de outras formas como por exemplo tirar os benefícios de muitos aí que recebem exageradamente ou que fazem que haja um desvio então haveria outras maneiras de se conter despesas porque a alegação que se dá é que não se tem dinheiro justamente administrar a cidade então essas medidas que ele colocou que você está dizendo aí de ter desfeito alguns contratos que talvez até não fosse bom ter feito foi justamente para conter despesas mas eram despesas que eram necessárias para que houvesse maior controle da nossa cidade que houvesse uma melhor mobilidade para todos enfim realmente está sendo muito difícil para ele e aí Obrigado.